Fala aí, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou contar pra vocês aqui um segredo sobre a periodização para a hipertrofia máxima nesse ano de 2020. Então fica comigo até o final que você vai ver que esse vídeo vai ser transformador na sua vida e nos seus resultados. Galerinha, o ano novo se inicia, velhas, novas promessas são feitas, ou objetivos, por assim dizer. E uma delas, ou um deles, é retornar à atividade física, ser um pouco mais fitness e ir à academia. E você ir lá pra academia. Mas muitas vezes a falta de resultado acaba deixando a gente um pouquinho borocochou, um pouco pra baixo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como periodizar o treino de vocês pra vocês driblar este platô. Então vamos aqui a alguns tópicos do que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica comigo até o final, porque como eu falei, esse conteúdo vai ser transformador pra você e você vai ver que os seus resultados vão chegar. Então vamos lá. Só coloquei aqui em tópicos, só pra poder facilitar, pra poder falar pra vocês. A gente vai ver aqui, ó, modelos de periodização. A gente vai entender o que é periodizar. Vai entender a diferença entre apenas organizar o treino e periodizar o seu treino. A gente vai entender também qual que é o melhor modelo de periodização, se é que existe algum modelo de periodização. Então se você já tá curtindo, se inscreve no meu canal, toca o sininho da notificação pra você ser notificado a cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube. Então, bora lá pro conteúdo? Eu já falei aqui pra vocês, em algum outro vídeo, sobre a periodização, o que é periodizar. Então só pra dar um contexto pra vocês, a periodização é algo que exceda as suas atividades diárias. Ou seja, se você caminha bastante, você tem que caminhar além daquilo, mas de forma organizada, de forma estruturada, controlando o volume, controlando também a intensidade, controlando as séries. Então, a periodização você tem que ter séries, repetições, intensidade, controle também do intervalo de recuperação e que exceda as suas atividades diárias. Então, eu já dei esse contexto aqui sobre a periodização. Outra coisa importante pra falar sobre a periodização é o quê? Na periodização você sabe o que fazer, quando fazer e o quanto fazer. Ou seja, a gente num panorama anual, ou então de 4 meses, a gente vai saber o que vai fazer em cada um dos meses, quando vai fazer em cada um desses meses e o quanto que a gente vai fazer. Então, pegando agora de janeiro até abril, a gente vai saber o que a gente vai fazer na terceira semana de março. Isso se chama periodizar, porque você controla todas as variáveis e você tem tudo anotado pra que você não se perca. Dito isso, galera, já dá uma vaga noção a diferença entre você organizar o seu treino e periodizar. Porque assim, muitas vezes você chega na academia e você fala assim, ah, não, o segundo é o dia de peito, eu vou fazer, eu vou começar pelo supino, ah, eu vou começar depois do supino, eu vou fazer, sei lá, o crucifixo no cabo, ah, depois eu vou fazer o supino declinado com halteres e aí depois eu vou finalizar aqui com o pullover. Uma coisa bem básica, você de certa forma organizou o seu treino de uma forma que você considera aí melhor pra suas expectativas, mas você não periodizou esse treino, porque, por exemplo, você não vai saber muito provavelmente a carga que você vai pegar, a quantidade de séries, repetições, depois do intervalo de recuperação. E aí se eu perguntar pra você, tá, mas e na terceira semana de fevereiro, o que você vai saber? Você vai deixar pro dia pra você organizar o seu treino. Então a gente vê que a periodização você tem algo bem mais refinado, bem mais redondinho. E organizado você não deixa que o seu treino vire uma bagunça, beleza? Agora, para hipertrofia máxima, como periodizar? Pra isso a gente precisa entender quais são os modelos que mais são difundidos aí nas academias. Então tem aquele modelo clássico de periodização, que é a periodização linear, ou seja, você segue uma linha e ela não se altera tanto. Como que é essa parte de não se alterar? O modelo clássico é, a gente começa com alto volume e aí a gente finaliza com uma alta intensidade e um baixo volume. Ou seja, são grandezas, sim, inversamente proporcionais. Porque à medida que o volume diminui, a intensidade necessariamente tem que aumentar. Então é aquela coisa, ah, você vai começar com 3 séries de 15, depois aumenta para 4 séries de 15, 4 séries de 12, 4 séries de 10, 4 séries de 8. A gente vê que as séries permanecem as mesmas, mas as repetições vão diminuindo e isso indica que a intensidade deve, sim, aumentar. Então este é um modelo clássico muito utilizado aí para quem é iniciante. A gente tem também um modelo de periodização linear reversa, que é basicamente a mesma coisa, só que ao inverso. Ou seja, a gente começa com uma alta intensidade e um baixo volume. Ao decorrer do tempo, a intensidade vai caindo e o volume vai aumentando. Então a gente pode começar com 3 séries de 10 repetições e aí ao longo do tempo a gente vai passando para 3 séries de 12, 3 séries de 15, 3 séries de 20 e assim sucessivamente. E aí o ciclo vai lá sempre retornando ao início, ao fim de cada um deles. E agora tem um outro modelo também que ele é utilizado, eu gosto particularmente de utilizar bastante, que é o modelo de periodização não linear. É um modelo de periodização que a gente altera as intensidades, bem como os volumes, de acordo com a necessidade. Então é um modelo ondulatório. Eu posso fazer, por exemplo, essa semana eu vou fazer um alto volume. Então eu vou colocar 3 séries de 15 repetições para todos os exercícios que eu fizer, de todos os grupamentos musculares. Na semana que vem, eu já vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer 3 séries de 6 repetições para cada um dos exercícios que eu escolhi. Então eu dou um estímulo mais metabólico e um outro estímulo mais tensional e de uma semana para outra. O que eu mais gosto desse modelo ondulatório é que a gente dá vários estímulos para cada uma das manifestações da força, impedindo assim que o músculo se acostume mais facilmente ao estímulo que ele é sujeito. Então eu ainda posso, nessa forma desse modelo ondulatório, fazer o quê? Vamos supor que o indivíduo treina 6 vezes por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E lá no domingo ele descansa. Então vamos lá. Segunda ele faz o treino A, na terça o treino B e na quarta o treino C. Na quinta-feira ele retorna para o treino A, sexta-feira o treino B e no sábado o treino C. E aí ele vai organizando dessa forma. Então na segunda eu posso dar um estímulo mais volêmico, um estímulo que tem mais volume. Tanto nesses três primeiros dias, A, B, C, mais volume. E nos três últimos dias da semana que ele treina algo mais tensional. Então eu posso organizar da seguinte forma. Três séries de 15 repetições para todos os exercícios nesses três primeiros dias. E aí no próximo ciclo de A, B e C, eu dou estímulos de três séries de seis repetições. E aí quando se iniciar na segunda-feira... Opa! E aí quando se iniciar na segunda-feira novamente, eu posso dar um outro estímulo que fique entre o volêmico e entre o tensional. Eu posso fazer três séries de 10 a 12 repetições para cada um dos exercícios. E aí no próximo bloco, eu posso dar um estímulo bem volêmico mesmo. Fazer três séries, sei lá, de 20 a 25 repetições. Então a gente consegue trabalhar as manifestações da força neste ciclo de duas semanas. Então a gente tem uma manifestação da força resistente, uma manifestação da força potente, uma manifestação da força bruta, por assim dizer. Então a gente vai dando esses estímulos que com certeza vai deixar o seu músculo sob estresse e vai impedir que ele alcance o platô mais facilmente. Agora se eu perguntar para você, qual que é o melhor modelo de periodização para hipertrofia máxima em 2021? Depende. Por quê? Na minha experiência, quando eu tento colocar um modelo não linear para algum dos meus alunos, eles começam a se queixar, talvez até, ah, está muito pesado, eles ficam com muito receio. Então é uma barreira que eu tenho que superar que às vezes eu vejo que não vale a pena. Então eu sempre recorro àquele modelo linear, bem clássico, que o aluno se sente mais confortável para que ele não venha a ter um índice de evasão muito alto das academias ou nos lugares que eu trabalho e também dos alunos que eu atendo. Agora para você, vale sim você experimentar modelos de periodização diferente para ver qual que é aquele modelo que o seu corpo melhor se adapta. Ou seja, se você é um cara já intermediário para avançado, você pode sim fazer o teste do modelo de periodização não linear, do modelo ondulatório. E se você é um cara, assim, intermediário, iniciante, se você quiser testar para você conhecer, conversa aí com o professor da sua academia para ver se esse de fato é o melhor modelo de periodização para você, para ver como que é o seu progresso e a sua adaptação. Outra coisa bem importante que eu esqueci de falar para você sobre esse modelo de periodização não linear é que a gente consegue fazer essa forma ondulatória no próprio exercício. Ou seja, vou escolher aqui a cadeira extensora. Eu posso fazer uma série de repetições de quatro repetições. E aí eu descanso lá cerca de 50 segundos, 60 segundos. E aí eu, evidentemente, eu vou ter que diminuir o peso e aí eu faço uma série de 15 a 20 repetições. E aí eu descanso cerca de dois minutos, volto a fazer aquela série de quatro repetições, descanso cerca de 50 a 60 segundos, diminuo o peso e aí eu volto a fazer cerca de 15 a 20 repetições. Ou seja, eu dei dois estímulos diferentes no mesmo exercício, no mesmo dia, para o mesmo grupamento muscular. O músculo, ele vai mais dificilmente se adaptar a estes estímulos. Então ele é muito bacana para você sim experimentar. Agora, se você tem um pouco de dificuldade em organizar o seu treino, em periodizar o seu treino, agora que você sabe o que é periodização, se você quer um treinamento um pouco mais diferenciado, específico para você, entra em contato comigo lá pelo meu Instagram, pelo direct ou então pelo meu e-mail, porque daí a gente pode conversar sobre a minha consultoria online. Combinado? É isso que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, toque o sininho da notificação para vocês serem notificados a cada vídeo novo que eu postar aqui para vocês. Deixa um curtir, porque isso me ajuda bastante. E deixa um comentário refinado. Compartilha também com seus amigos, porque daí o YouTube entende que o meu conteúdo, ele é sim relevante e começa a compartilhar com mais pessoas e mais pessoas têm acesso a conteúdo de qualidade. Fechado, galerinha? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou.